Ceremônia amarga no pódio do futebol. O Brasil recebe o bronze e vê os argentinos comemorarem não só o ouro. Ao derrotarem a Nigéria na final, eles são bicampeões olímpicos. Sob o sol do meio-dia, a Argentina e Nigéria tiveram que fazer uma parada aos 30 minutos do primeiro tempo. O calor era intenso, água para todo mundo. Mas não teve só o calor que segurasse o Messi. Primeiro sofreu um pênalti, não marcado. Depois foi o autor do passe que abriu o caminho do ouro para a Argentina. Di Maria concluiu a obra com categoria, Argentina 1 a 0. A Nigéria pressionou, mas a defesa argentina garantiu o bicampeonato olímpico. Maradona festejou muito na arquibancada. Depois entrou no gramado e consolou Ronaldinho Gaúcho. Carinho com o jogador que ele considera um dos melhores do mundo. O Brasil teve que se contentar com o bronze. E mais uma vez, adiar o sonho do ouro inédito por mais quatro anos. Pela Série B, o goleiro Eduardo Martini, do Havaí, repõe a bola em jogo. Ela sobe, toca no gramado e encobre o estreante goleiro Mauro, do Paraná Clube. Um golaço que abriu o placar da ressacada em Florianópolis. Depois de um gol destes, vitória por 3 a 1. E o Havaí encosta no líder Corinthians, 39 a 38. O Paraná, do goleiro Mauro, segue na zona do rebaixamento para a Série C. Este ano, o GP da Europa estreia em Valência, na Espanha. E na terra de Fernando Alonso, quem brilhou no treino classificatório foi Felipe Massa. É ele quem larga na frente neste domingo. A corrida você acompanha ao vivo aqui na Globo, a partir das nove da manhã. Circuito de rua. Está na moda de novo na Fórmula 1. Trazer a corrida até o público em vez de fazer as pessoas irem até as pistas. Ainda assim, esta tendência está longe de ser popular. Por ser um circuito na beira do mar, Valência começa a mostrar pretensões de se tornar uma Mônaco. Sabe qual é a taxa para se deixar um barco, um iate como este aqui na Marina? O equivalente a 480 mil reais pelo fim de semana. Para os pilotos, as largas avenidas de Valência pouco lembram as estreitas ruas de Monte Carlo. O dono da casa, Fernando Alonso, fica sequer entre os dez primeiros. Rubens Barrichello é o penúltimo do dia. Nelsinho Piquet, o décimo quinto. Robert Kubica consegue botar a sua BMW em terceiro. E Lewis Hamilton da McLaren foi o segundo mais rápido. Quanto a pole position, esta sim, lembra muito a de Mônaco. De novo, Felipe Massa, pela quarta vez nessa temporada, vai largar na frente do grid. Espero fazer uma corrida amanhã rápida, forte, como a gente vem fazendo esse ano. Lógico, a corrida amanhã, muitas coisas podem mudar e podem acontecer, mas é sempre bom estar largando na frente. E acho que hoje o trabalho foi sensacional. No próximo bloco, a seleção feminina arrasa os Estados Unidos e é campeã olímpica no vôlei. Depois de dois bronzes, o ouro premia uma geração de talentos. O técnico Zé Roberto Guimarães entra para a história como campeão no vôlei com os homens e agora com as mulheres. Hoje, as mulheres brasileiras começaram a dar alegria antes mesmo do vôlei. Natália Falavinha conquistou a medalha de bronze no taekwondo. Natália começou confirmando o favoritismo. Derrotou por 3 a 1 a grega Kriya Kikuvari. Bronze no Mundial de 2003. Antes da segunda luta, Natália repetiu o ritual. Entrou no ginásio de fones de ouvido. A trilha sonora, a de sempre, música evangélica. Deus esteve nos meus momentos difíceis. Eu creio que Ele está comigo e eu vou continuar batalhando aí para conseguir avançar ainda na chave. E veio outra vitória. Natália bateu a australiana Carmen Martin por 6 pontos a 2. A terceira luta do dia já era a semifinal. E Natália Falavinha voltou ao ginásio da Universidade de Ciência e Tecnologia aqui de Pequim para enfrentar a norueguesa Nina Sulheim. Nina, uma sul-coreana adotada por um casal norueguês quando tinha 7 meses, foi uma adversária difícil. O placar se manteve equilibrado até o fim. Depois dos três assaltos regulamentares, a luta foi para o quarto round, onde vale a regra da morte súbita. Mais uma vez, um empate. E a decisão ficou por conta da arbitragem. Os juízes decidiram que a norueguesa venceu. Ainda restava uma esperança de medalha. Natália Falavinha fez a quarta luta do dia e contra a sueca Carolina Kodzirska, conquistou o seu bronze. A primeira medalha olímpica do taekwondo brasileiro. Eu acho que uma medalha é importante de qualquer jeito e eu vou comemorar essa medalha de bronze. Quatro anos eu vou ter para me preparar ainda mais para chegar brigando pelo ano. Também no taekwondo, uma cena lamentável na disputa do bronze, categoria acima de 80 quilos. Angel Valodia, de Cuba, e Armand Shalmanov, do Cazaquistão. O cubano ficou indignado com a punição que lhe custou a medalha e agrediu o árbitro sueco Shaquille Shebat, com um chute na cabeça. Ele foi afastado de todas as competições internacionais. Vamos agora ver o quadro de medalhas. Olha aí, a China continua em primeiro, 49 de ouro, 96 no total. Estados Unidos está em segundo, 33 de ouro, 106 no total. O Brasil está aqui em 22º lugar, com 3 de ouro, 3 de prata, 8 de bronze, 14 no total. E hoje o Brasil deu o recado, o melhor vôlei do mundo é aqui. A seleção feminina é campeã olímpica pela primeira vez. Porque no terceiro sete o Brasil retomou o caminho, no ritmo de Sheila, cadenciado com largadas fantásticas. Variando o repertório no meio da quadra. Foi o toque de delicadeza de uma atuação arrasadora, 25 a 13. O Malrem Marge, ouro no salto em distância. Torceu na Vila Olímpica e deu sorte. Sorte para o comandante José Roberto Guimarães. Em 92, ele ganhou o primeiro ouro com a seleção masculina. É, mas agora foi um floro diferente. Foram três eliminações traumáticas seguidas nas semifinais. Tá certo que em Atlanta e Sydney vieram duas medalhas de bronze. Mas elas queriam mais. E conseguiram medalha de ouro. O choro agora foi de alegria. Muita alegria. Ô, Fofão, chegou essa medalha, Fofão? Finalmente, aqui, ó. Agora tá no peito, é nossa e ninguém tira mais. Agora tá comprovado que a seleção conseguiu, veio aqui pra vencer e a gente cumpriu o que a gente prometeu. A gente em nenhum momento desistiu. A gente tinha motivo de sobra pra desistir, pra achar que a gente era o mesmo time de fracassados. Mas aqui tá a prova, ó. Pra quem falou muito, pra quem criticou. É isso aqui, ó. Que a gente trouxe aqui, ó, com o coração. O que que era aquele sinal que vocês estavam fazendo ali, você e a Fabizinha? Isso aqui, realmente, pra quem criticou, falou muito, falou mal, não ajudou de novo. Que é silêncio total agora, porque a gente é campeão olímpico. Agora tem que aplaudir. Agora não tem que aplaudir e ir de pé. Elas mereciam essa vitória por tudo aquilo que passaram. E a cor da nossa medalha é amarela, sim, mas é ouro. Não é de amarelar. Não é de amarelar, é amarelo ouro. Depois da festa, os brasileiros demoraram a sair da quadra, celebrando, marcando esse momento na memória de todas. Paula, como é que é ouvir o hino nacional lá de cima, do alto do pódio? Soa diferente? Soa muito diferente, até porque é o ponto mais alto do pódio, né? O nosso hino já é lindo por natureza. Sou patriota mesmo, tenho muito orgulho disso. Mas hoje, além de ser um dia especial, foi um momento muito emocionante e indescritível. A gente não tem como explicar só estando aqui, só passando pelo que a gente passou. É que a gente sabe o quanto foi especial. Foi muito bom, muito bonito. Obrigado, Paula. Parabéns. E o Globo Esporte, dá uma boa tarde a todos, revivendo esse momento especial para a história do Brasil. E o Globo Esporte. E o Globo Esporte, dá uma boa tarde a todos, revivendo esse momento especial para a história do Brasil. E o Globo Esporte, dá uma boa tarde a todos, revivendo esse momento especial para a história do Brasil. E o Globo Esporte, dá uma boa tarde a todos, revivendo esse momento especial para a história do Brasil. E o Globo Esporte, dá uma boa tarde a todos, revivendo esse momento especial para a história do Brasil. E o Globo Esporte, dá uma boa tarde a todos, revivendo esse momento especial para a história do Brasil.